Samba Jazz porque é o seguinte, porque vai ter a melodia e vai ter o improviso. O formato é muito parecido com os formatos de standard de jazz dos Estados Unidos, só que com o ritmo brasileiro. O contrabaixo é um instrumento basicamente de acompanhamento. Então, ele com a bateria tem que estar falando a mesma língua. Daí tem que tocar de maneira bem sutil aqui na bateria para ter a ver, porque sempre cada música conta uma história. Eu faço o que meu pai fazia. Eu faço o que meu pai fazia. Eu faço o que meu pai fazia.